Se é pra falar do rodo, o bagulho é sério, porra É o bordo dos prédios, tá ligado? É o pique, né? É muita loucura uma noite só É bala love, lança e cachaça Mente do irmão no enxergada nó Nos prédios, nas frita de lupa na cara É muita infra, é muita infra Califa pega a tatia cá, mastigado de balinha É muita infra, é muita infra Escoba come a tatia cá, mastigado de balinha O burro come a tatia cá, o tique come a tatia cá O VT come a tatia cá, mastigado de balinha O Oclin come a tatia cá, o Dalin come a tatia cá A Vantazi come a tatia cá, mastigado de balinha Parra novinha aqui do rodo, muita infra, muita infra Parra novinha aqui dos prédios, muita infra, muita infra Califa pega a tatia cá, mastigado de balinha Escoba come a tatia cá, mastigado de balinha O burro come to a tchaca, mastigado de balinha O tchiqui come to a tchaca, mastigado de balinha O vt come to a tchaca, mastigado de balinha O Ocli come tua tchaca mastigado tipo alim O Dalim come tua tchaca mastigado tipo alim A fantasia come tua tchaca mastigado tipo alim E é pra falar do rodo, o cacolho é sério porra É o Porto Express, tá ligado? É o picnic É muita loucura uma noite só É para love, laça e cachaça, metido o mão no chegada nó Nos prédios nas plantas de lupa na cara É muita infra, é muita infra Califa pega tchaca mastigado tipo alim É muita infra, é muita infra Escoba come tchaca mastigado tipo alim O come tchaca do tiki come tchaca O VT come tchaca mastigado tipo alim O Ocli come tchaca o Dalim come tchaca A fantasia come tchaca mastigado tipo alim Parra novinha aqui do rodo, muita infra Muita infra, pra novinha aqui dos prédios Muita infra, muita infra Califa pega tchaca mastigado tipo alim O Ocli come tchaca mastigado tipo alim O Dalim come tchaca mastigado tipo alim A fantasia come tchaca mastigado tipo alim Ocli come tchaca mastigado tipo alim